Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo a skin Tubarão aí do jogo Stumble Guys, beleza? Pediram bastante essa skin aqui no canal, então eu já conto com o like de vocês aqui embaixo, beleza? Deixou o like aí? Fiz um tempinho. Peraí, deixou? Aí, obrigado pessoal, obrigado por deixar o like, valeu? Vamos começar o desenho então aqui. Antes de começar o desenho, pessoal, não esquece, vou deixar um cardzinho aqui em cima com vários desenhos que eu já fiz aí dos Tubarão Guys, tem várias skins legais pra você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Vamos lá então. Primeiro passo aqui, a gente vai começar com um pequeno círculo, tá? Vamos dar foco bem na parte do rosto dele também aqui e um pedacinho do corpo, tá? Então fizemos um circulozinho aqui mais ou menos, pra gente começar já a pegar a parte da cabeça, tá? Vamos fazer agora, pessoal. Como a base do olho dele vai estar nessa parte de cá, a gente vai colocar a linha um pouquinho mais pro lado, tá? Não vai ser bem no meio aqui, né? A gente já pode colocar um círculo aqui nessa parte de cá, pra gente já começar a fazer essa partezinha aqui do olho do personagem, tá? Pelo circulozinho ali no meio, a gente vai fazer agora o quê, pessoal? Nessa base de cá, a gente vai fazer uma linha aqui, ela vai descer um pouquinho aqui, chegou na base do olho, a gente puxa pro ladinho, traz a linha pra cá e vai levando essa linha até mais ou menos aqui assim, ó. Chegou nessa base de cá, a gente faz esse contorno aqui pra dentro, tá? Mas antes de fazer toda essa base do contorno aqui, a gente vai começar a fazer a parte da boca também, ó. Nessa parte de cá, a gente vai trazer uma linha aqui, faz bem esboço mesmo, tá? Pro lado de cá, mais ou menos até aqui assim. Beleza. Nessa parte de cá, chegou na marcação aqui da parte do tamanho aqui do olho, né? A gente vai trazer um pouquinho mais pra baixo. Vamos fazer uma linha aqui também, mais ou menos, ó. Beleza. Fez esse encaixezinho aqui já da parte da boca, tá? Vamos começar a fazer os dentes dele aqui, ó. A linha vai descer aqui, mais ou menos, a gente vai fazer um pequeno encaixe aqui pra dentro, tá? Vamos colocar uma outra linha aqui também, ó. E essa linha vai vir até o final aqui, chegando até aqui em cima, tá? Primeiro dente, né? Segundo dente, a gente desce aqui. Vamos encaixar mais uma linha aqui também, ó. E nessa parte de cá, a gente vai descer uma outra linha. Vamos fechar essa última parte do dente aqui, ó. Beleza. Feito isso, então, a gente faz a mesma coisa no lado de baixo, tá? Ó, a linha aqui pra cima. Vamos levar esse dente pra cá. A gente faz o outro um pouquinho maior aqui também. Essa linha vai vir até aqui. Colocamos mais uma outra linha pra cá também, ó. E essa linha vai descer até encaixarmos aqui. Já temos aqui o tamanho certo da boca dele, tá? A gente pode agora retocar essa partezinha aqui da boca, ó. Fazendo a linha até aqui embaixo, tá? E no lado de cá tem a mesma coisa. A gente pode retocar essa base aqui. Já fazendo esse formatinho aqui da boca. Deixando ela direitinho aqui pra gente, certo? Feito isso, então, a gente vai colocar uma linha nessa parte de cá, ó. Que seria a linha aqui da mandíbula, né? Colocamos a linha aqui. E puxamos já o restinho dos dentes aqui de trás, ó. Uma linha aqui pra cá. Mais outra linha aqui também, ó. Vai encaixar até aqui, mais ou menos. Ok. Mais uma outra descida aqui pro lado de cá, tá? Nessa base aqui a gente faz mais um dente aqui também, ó. Que seria a parte de trás ali da boca, né? E mais outro aqui também, tá? Esses dentes aqui a gente pode até passar um pouquinho do lápis aqui pra deixar ele um pouquinho mais acinzentado, tá? Como não mostra muito, né? Por conta da sombra, a gente pode deixar mais acinzentadinho essa parte de cá. Beleza. Feito isso, então, a gente já tem aqui a parte da boca finalizada, tá? Pra gente dar continuação agora, a gente vai descer, na verdade, subir uma linha aqui pra cima. Faz a linha pra cá. A gente faz uma pequena curvinha aqui pra fazer aquela parte da barbatana, ou é da... Bom, é aquela parte que tem no tubarão aí. Eu não sei o nome, né, pessoal? Vamos descer a linha aqui. Chegou nessa parte de cá, a gente vai deixar essa base aqui agora. Uma linha lá de cima, ó. E vamos deixando um pouquinho mais reto, tá? Até mais ou menos aqui assim. Beleza. Feito isso, então, essa parte de cá da cabeça já tá quase pronta. A gente vai colocar aqui essas partezinhas de cá também, que são aquela parte que ele respira, né? A gente pode colocar três linhas aqui, ó. Beleza. Nessa parte de cá, a gente vai colocar um brinco, tá? A gente faz uma curva aqui, mais ou menos, ó. Até aqui. Essa parte de cá, ó, ela vai ficar nessa base aqui. E essa outra parte vai terminar aqui assim. Então, a gente pode deixar essa linhazinha mais ou menos assim, ó. Beleza? Feito isso, então, a gente já tem aqui a partezinha da cabeça pré-definida, né? Vamos fazer agora a linha aqui da parte... O corpo dele, tá? Como ele tem um corpo humano, né, pessoal? Então, a gente faz a linha pra cá. Mais ou menos aqui assim, ó. Descendo essa parte do rosto, né? Vamos continuar agora com a parte do corpo, tá? Vamos fazer a parte do corpo dele, pessoal. Antes de fazer a parte do corpo, a gente vai fazer uma linha primeiro aqui, ó. Essa linha de cá, ela vai vir aqui assim, mais ou menos. Fez uma outra linha lá de cima, ó. Ela passa bem rente aqui, essa base da boca, e vai descendo até chegarmos aqui assim. Chegou aqui? Beleza, tá? Que seria aquela partezinha branca, né? O restante vai ser azul aí do nosso tubarão, tá? Podemos colocar também uma linha nessa parte de cá, pra deixar um pouquinho mais visível os olhos aqui também. Podemos colocar algumas marcaçõezinhas, mais ou menos assim. Nessa base aqui de baixo, o que a gente vai fazer aqui agora? Nessa parte de cá, ó, a gente vai descer uma linha aqui. Seria só uma pequena curva, tá? E na base de cá também. A gente faz uma linha pra cá, e vamos descendo essa curva aqui também, ó. Lembrando, pessoal, caso você tenha muita dificuldade pra desenhar aí, vai pausando o vídeo, tá? Faz bem devagarinho aí que você vai conseguir. Caso não consiga, pessoal, pode comentar aqui embaixo qual é a sua dúvida, que eu vou sempre estar disposto a tirar as duas de vocês aí nos comentários, tá bom? Retocamos aqui, então. Vamos fazer agora a parte dos braços, ó. Nessa parte de cá, a gente vai descer uma linha aqui. Fecha a curvinha aqui da parte do braço, que é bem simples de fazer, ó. Só a gente encaixar essa linha aqui, mais ou menos. E aqui do lado, a gente faz uma outra linha no lado, ó. Subindo até aqui em cima, tá? Seria a partezinha aqui do peitoral, né? Depois disso, a gente faz a mesma coisa no lado de cá, ó. Uma linha aqui, mais ou menos. Beleza, subiu. E nessa parte de cá, a gente vai trazer a linha pro outro lado, ó. Fez um encaixezinho aqui. A gente faz a mesma coisa, a mesma voltinha aqui da mão, tá? Que é uma mão bem simples de fazer, né? Nem tem mão, na verdade, né? É só a partezinha aqui do braço mesmo. Aqui nessa parte de cá, a gente vai fazer uma pequena curva, ó. Pra parte do short, né? Que ele usa um short, um shortzinho amarelo. Então, a gente vai encaixar aqui. E encaixar aqui também, ó. Aqui no peito, a gente pode até colocar mais uma marcaçãozinha aqui. Pra dar um detalhezinho a mais no desenho, tá? Peito isso, então, a gente faz aqui, ó. Uma linha pra fora, mais outra linha pra fora também. Vamos levar essa linha de novo, ó. No mesmo tamanho que a gente fez aqui em cima, tá? Seria a parte do short. E na parte de cá, a gente vai descer uma curva aqui pra cá. Uma linha mais reta e uma curvinha. Do lado de cá, também, ó. Feito isso, então, o nosso desenho já está praticamente finalizado. Eu não vou completar aqui, pessoal, por conta aí, né, do espaço da folha, tá? Que eu calculei mal novamente, né? Mas o foco era mais o rosto mesmo, então vai ficar legalzinho aí o nosso desenho. Feito isso, então, pessoal, o nosso desenho já vai estar praticamente... Vou retocar aqui, peraí. Praticamente pronto, tá? O que nós vamos fazer agora. Agora, eu vou usar a canetinha nanquim, essa daqui, pra fazer toda a parte do contorno aqui do desenho, tá? Caso você não tenha a canetinha nanquim na sua casa, você pode usar uma canetinha esferográfica, tá? Tipo essa daqui, ó, de cor preta mesmo, ó. Pra fazer a parte aí do... Da arte final do desenho, tá? Que é fazer todas as linhas aqui do desenho, beleza? E depois disso, pessoal, eu vou estar colorindo esse desenho aqui pra vocês, tá? Então, não esquece, se você gostou do conteúdo, deixe seu like aqui embaixo. Que o seu like, ele é muito importante, tá? Pra mim continuar gravando vídeos assim pra vocês. Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Quero ver mais um desenho aí de Istanbul Guys. Comenta aqui embaixo, pessoal, qual é a skin que você gosta aí. Que eu posso fazer um tutorial passo a passo pra vocês, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho